e olha aqui ó pessoal aqui é onde o roubo vai limpar tá vendo toda sujeira aqui e na superfície aqui nós vamos colocar o robô e eu vou mostrar aqui ó o reservatório dele de sujeira né ó esse robô ele já é antigo tem mais de um ano né ó o reservatório dele de sujeira e aqui o jeito que tá o paninho dele tá um pouquinho úmido e nós vamos deixar ele limpando essa já limpando essa sala aqui ó né aí depois quando a gente voltar vocês vão ver o resultado e a sujeira que tá no robô tá vocês vão ver se funciona não robô aqui ó eu vou abrir aqui para vocês verem aqui ó como que ele tá deixa eu abrir aqui ó aqui o filtro nele no sujeira tá vendo e vamos ver como é que ele vai comportar aí depois de todo esse tempo aí que a gente tem ele já roubou bem usado já vai fazer um ano que a gente tem ele beleza então agora eu vou ligar aqui o robô já tá ligado vou deixar ele no automático né aí e ele vai seguir aí limpando né e aí e no final da jornada dele nós vamos ver e vamos ver aí porque ele limpou aí eu vou colocar e chegar aqui provavelmente ele vai estar sem bateria e aí nós vamos ver e aí nós vamos ver se ele tirou toda essa sujeira aqui ó como ficou ó 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 O robô tá aqui, agora nós vamos ver aí quanta sujeira que ele pegou, olha aí, olha aí galera, deixa eu ligar a luz, olha aí a quantidade de lixo que ele recolheu, ele limpou todo o chão, ficou limpinho, vamos abrir aqui e ver quanta sujeira. Olha aqui ó, a quantidade de sujeira que o robô tira, galera, ó, isso aqui é um, ó, ali né, e aqui eu vou abrir ele, ó, a quantidade de sujeira que ele tira, né, é só limpar aqui, desmontar o filtro e o pano ali, ó, Olha como é que ficou o paninho, tá aí galera, então o robô funciona mesmo, tá aí ó o resultado, agora é só limpar ele e deixar pronto pra usar outra vez, valeu, abraço.